Oi, gente! Aqui neste vídeo nós vamos fazer este botão de rosa pra fazer um vaso. Então, nós vamos montar o botão de rosa e montar um vaso aqui neste vídeo. Então, eu vou fazer com vocês aqui a montagem desses botões de rosa e vamos fazer um vaso aqui. Então, aqui, pessoal, ó, eu vou pegar aqui a cola quente, tá? Vou colocar aqui, ó, bem aqui no miolo aqui embaixo do botão, vou colocar um pouquinho de cola. Aí, vou vir aqui com o palito de churrasco, ó, e vou tá colocando ele aqui no meio aqui, ó. Daí, eu coloco o palito de churrasco, bem aqui no meio aqui, ó. Agora, eu venho com um pouquinho de cola aqui embaixo, desse lado aqui, ó. Aí, eu vou pegar a folha, aí eu pego uma folha aqui, opa, caiu aqui. Pego uma folha aqui, ó, e vou tá colocando ela bem aqui, ó. Eu coloco ela bem aqui, ó, no talo aqui, ó. Aí, vem aqui do outro lado, eu passo cola aqui do outro lado também. Um pouquinho de cola aqui. Venho com outra folha e faço a mesma coisa, ó. Eu coloco aqui, ó, juntinho com a outra. Coloco juntinho aqui com a outra, ó. Faço isso aqui, eu vou juntar as duas aqui, ó. Aí, você junta bem aqui no pezinho do palito de churrasco aqui, ó. Ó, daí eu junto aqui, ó, bem certinho, ó. Rente aqui no palito de churrasco, ó. Aí, já tá a folha aqui. Agora, se você quiser colocar mais folhas, colocar mais folhas aqui descendo, pode tá colando também aqui. Eu vou colocar mais uma folha aqui, ó. Daí, cola mais uma folha aqui. Ou também, não tem necessidade de colar. Se você não quiser colar uma folha aqui, não precisa. Aí, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai colocar ela rente aqui, vai tá colando aqui, ó. Aí, ajeita aqui, ó. E ela já ficou certinha aqui. Se você quiser, você pode tá deixando assim, sem encapar. Mas, eu acho melhor encapar com uma fita de cetim, né? Ou com a linha, tá? Então, daí, é bom tá encapando aqui com a fita de cetim. Você só enrola aqui. Se você quiser fazer mais folhas, aí vem aqui mais embaixo aqui, ó. Coloca outra folha também. Teve algumas que eu fiz assim, com duas folhas. Aí, pessoal, ela fica igual essa aqui, ó. Ficou duas folhas, né? E eu encapei aqui, ó, com a linha, tá? Mas, você pode fazer isso com a fita de cetim também, tá? Aí, agora, pra encapar aqui, ó. Depois que você colou aqui. Deixa eu afastar aqui, vou só mostrar pra vocês. Você vai vir com a linha aqui, ó. Mostrar como que você vai encapar. Aí, você vem aqui, ó. Com a linha, pega um tanto de fio razoável. Deixa eu virar desse lado aqui, ó. Aí, você vai dar um nozinho aqui, ó. Aí, você vem aqui, dá um nozinho. Vamos vir do outro lado, dá outro nozinho aqui. Aqui, você dá uns dois, três nozinhos. Vem do outro lado aqui, dou mais outro nozinho. Agora, deixa eu virar aqui, que fica mais fácil. Eu vou vir com a linha aqui, ó. Eu vou fazer esse enrolado aqui, ó. Vou enrolar bem aqui, no comecinho. Esse fio que ficou aqui, você vai esconder na linha, tá? Aí, eu venho, enrolo aqui, ó. Na lista de material, pessoal, eu esqueci de falar que precisa de uma tesoura. Que daí, tem que colar, né? Ou tem que cortar esse fio aqui, né? Se for fita de cetim também, tem que tá cortando a fita de cetim. Aí, você vai enrolando até chegar lá aqui na folha, ó. Aí, você vai, enrola. Aqui, você pode tá empurrando pra cima. Esse fio que ficou aqui, você pode enrolar até lá embaixo, ou já pegar e cortar ele aqui também. Você pode tá cortando esse fio aqui. Agora, aqui, pessoal, eu estou chegando aqui na folhinha, ó. Eu desci a folhinha aqui para baixo, ó. Daí, eu vou enrolar até chegar aqui no pezinho da folha aqui, ó. Então, daí, você vai fazer isso aqui, ó. Vai enrolar até aqui no pezinho da folha. Agora, você vira a folha para cima e começa a passar embaixo da folha aqui, ó. Pode dar mais uma volta aqui. Aí, peraí, deixa eu enrolar mais uma vez aqui, pra ir até ali embaixo. Pronto. Agora, eu viro a folhinha para cá, ó. Agora, você vai passar o fio aqui, ó. Aí, segura lá e vai passando o fio aqui. Se você colocar duas folhas, você vai fazer o mesmo processo. Daí, você pode tá empurrando. Aí, você vai enrolar o fio de linha aqui até lá embaixo, tá? Daí, pode empurrar um pouquinho pra cima. E ele vai ficando assim, ó. Depois, você ajeita a folhinha, tá? E agora, é só enrolar o fio até chegar lá embaixo. Você vai só fazer isso aqui. Enrolando o fio aqui no palito aqui, tá? Daí, só enrolar aqui. Agora, aqui, pessoal, ó. Chegando aqui no final, eu vou deixar essa pontinha aqui. Que, às vezes, você pode precisar, né? Pra colocar no vaso. Aí, eu venho com a tesoura, corto esse fio aqui, ó. Vou cortar um tanto assim de fio, ó. Porque daí, a gente vai amarrar ele aqui, ó. Então, daí, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer uns nozinhos aqui, ó. Amarrando aqui, ó. Então, daí, só isso que você vai fazer, ó. Você amarra o fio aqui, ó. Junta bem, junta aqui. Faz um nozinho assim, ó. Você faz uma laçadinha e passa o fio aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Eu tô com o celular na frente, daí não consigo ver direito. Mas, não entrou. Então, ó. Você faz uma laçada aqui, ó. Deixa bem certinho. Vai lá e faz uma laçada. Pega essa ponta aqui, ó. Passa por dentro aqui, ó. Por dentro da laçada que você fez. E vai puxar pra prender aqui, ó. Aí, você puxa e prende. Ó. Ajeitei. Aí, puxei. Agora, já vai ser mais fácil fazer o próximo. Faz outra laçada e prende aqui. Sempre aqui no finalzinho, você tem que prender. Aí, eu faço essa laçadinha aqui com o nozinho. E depois, eu passo a cola quente pra firmar melhor. Então, daí, você pode fazer uns três nozinho aqui, ó. E passar a cola quente já é o suficiente. E depois que eu dei aqui o nozinho, ó. Eu venho com a tesoura, eu corto aqui no pezinho aqui, ó. Daí, eu passo a cola quente pra fixar aqui, ó. Daí, você vem e passa a cola quente. Aqui também, se você quiser, você pode queimar a pontinha com isqueiro. Porque essa linha aqui é linha acrílica, tá? Mas, eu prefiro passar daí a cola quente. Aí, passei a cola quente. Agora, é só deixar secar. Também, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que você pode quebrar o palito de churrasco aqui no meio, aqui, ó. Quebro ele aqui no meio. E posso tá fazendo mais duas flores. Se você quiser, você pode fazer pontinha nele aqui, ó. E deixar duas pontinhas aqui. Se você não quiser fazer pontinha, não precisa. Pode deixar ele sem a pontinha mesmo, tá? Pode tá colocando a pontinha para cima e deixando as duas pontas aqui embaixo igual, tá? Aí, eu vou tá fazendo mais botão de rosa, só que eu vou fazer menor. Então, daí, eu coloco a cola aqui, ó. E vou fazer o mesmo processo. Daí, eu coloco o palito de churrasco. Eu vou colocar essa ponta aqui pra cima, ó. Aí, coloco o palito de churrasco. E vou colocar a folhinha do mesmo jeito que eu fiz na outra. Eu vou fazer aqui. E aqui está, pessoal, o vaso, ó, prontinho. E não esquece, ó, de descer aí embaixo. Deixar o joinha, que joinha de vocês é muito importante pro crescimento aqui do canal, tá? E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Pra receber todos os vídeos aqui do canal. E ficar por dentro de todas as novidades por aqui. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.